Música Nesta aula, nós falaremos sobre materiais magnéticos, ou ainda, o magnetismo dos materiais. Quero, em primeiro lugar, antecipar uma coisa. Essa aula é muito condensada. Então, nós vamos pedir para vocês recorrerem aos textos. Agora, se quiserem mais aulas, eu recomendo o meu canal, o Física Universitária, onde nós temos aulas mais longas sobre esse tema. Porque o que vai ser dado aqui vai ser realmente um apanhado bastante geral e eu dou a minha mão à palmatória. Ou seja, é uma aula de difícil compreensão, dada a exiguidade do tempo. Então, vamos aqui abordar os principais elementos, esperando que o aluno assista outras aulas ou que ele recorra ao texto, que é um pouco mais completo. Temos uma variedade de fenômenos magnéticos. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que todos os fenômenos magnéticos são fenômenos quânticos difíceis de entender. O ferromagnetismo, esse sim é difícil, dificílimo de entender. Mas nós temos basicamente, em primeiro lugar, o magnetismo, a gente se refere à propriedade da matéria de se magnetizar. A gente já vai, pelo menos isso, vou deixar bem claro, o que é um material se magnetizar. Então, se ele se magnetiza, nós dizemos, então, que ele exibe o fenômeno do magnetismo. E temos três formas distintas. Orientações dos momentos de dipolo magnético na presença de um campo magnético. Isso acontece com tanto o ferromagnetismo quanto, no caso do paramagnetismo. Agora, o segundo é o diamagnetismo, onde você tem uma alteração do momento de dipolo de cada elétron, círculo em torno de um átomo. E a gente vai ver a consequência disso. E, finalmente, o ferromagnetismo, que tem a ver apenas com spins, alinhamento de spins. Então, vamos ver se a gente deixa algumas coisas bem claras durante a aula. Nós, na física clássica, mas quando a gente estuda o ferromagnetismo à luz da teoria quântica, a gente sabe que os materiais ferromagnéticos têm uma riqueza muito grande. O que a gente vai descrever aqui é o que nós chamamos de ímãs, que é um tipo particular de material ferromagnético. Eles atraem objetos como o ferro com uma intensidade muito grande, como sabemos. E temos também os materiais paramagnéticos que sempre são atraídos pelos ímãs. E não importa se eu tenho aqui o polo sul ou o polo norte, sempre são atraídos pelos ímãs. Os materiais diamagnéticos, de acordo com essa figura aqui, eles são repelidos ou eles repelem os ímãs. Veja a diferença entre os materiais paramagnéticos que atraem, os materiais diamagnéticos que repelem ou são repelidos pelos ímãs, e os materiais magnéticos que exibem uma magnetização em caráter permanente. Porque essa é a diferença. Esses dois aqui, eles na verdade sempre reagem a um campo magnético externo, como este aqui, como este aqui. Aquele ali não, aquele é diferente. Por quê? Ele gera, produz um campo magnético por conta da magnetização do material, em caráter permanente. É claro que eu posso, eventualmente, destruir essa magnetização de um ímã. Um efeito é a temperatura, o outro é aplicando um campo magnético externo. Muito bem. Então vamos lá. O magnetismo dos materiais, os materiais paramagnéticos e diamagnéticos, podem ser entendidos a partir dessa figura. que eu tenho elétrons em movimento. É isso, elétrons em movimento. E elétrons em movimento geram, claro, geram campos magnéticos. Nós dizemos que eles, na verdade, se comportam como um momento de dipolo magnético. É isso. Cada elétron em torno do átomo, e é isso que faz toda a diferença para os materiais diamagnéticos e paramagnéticos. É a existência de elétrons. E cada elétron, vamos aqui imaginar numa órbita circular, esse elétron girando se parece muito com uma corrente elétrica. Ora, agora, nós vamos definir o momento de dipolo magnético. aí precisaria realmente de fazer contas. Mas o momento de dipolo magnético é definido. Não vamos justificar isto. E nós representamos com essa letra aqui, mi, é uma grandeza vetorial. De forma que, se eu tenho uma corrente elétrica, por exemplo, a gente vai dar um exemplo daqui a pouco, mas se eu tenho uma corrente elétrica, esta corrente elétrica dá lugar a um momento de dipolo dado por esta expressão aqui. E mais geralmente por esta expressão. Infelizmente, nós não vamos ter condições de dar em detalhes essas expressões, deduzir as expressões. Mas o momento de dipolo magnético dá lugar a um potencial vetor com esta forma aqui. Parecido um pouco com o potencial escalar devido a um momento de dipolo elétrico. Só que aqui eu tenho um mi vetor R dividido por R3. Com isso, um momento de dipolo magnético ele dá lugar a um campo magnético. Para achar o campo magnético, eu tomo o rotacional do potencial vetor. Ou seja, se eu tenho um momento de dipolo magnético, ele dá origem a um campo magnético. É isto. Essa é a conclusão. Se eu tenho uma espira circular, é o momento de dipolo. Aí preciso fazer a continha. É igual a corrente vezes a área da espira e ela é perpendicular à espira utilizando essa regra da mão direita. Aqui eu tenho a corrente e ela é dada pelos demais dedos. O fato é que essa é uma expressão e que a gente usa uma expressão parecida para um elétron girando em torno do átomo. Eu quero dizer que o campo magnético ele é obtido tomando o rotacional de ar e o campo magnético já tem uma expressãozinha um pouco mais complicada. mas isso é mero detalhe. Se eu tenho um momento de dipolo magnético qualquer que seja ele, ele dá origem a um campo magnético. É isto. Então basta ter momentos de dipolo magnético. Agora, veja só, um elétron girando em torno de um átomo ele produz um momento de dipolo magnético. porque a gente acaba calculando a corrente como sendo o quê dividido pelo período. Pelo período. Não vamos dar esses detalhes, mas uma carguinha elétrica em movimento circular gera um momento de dipolo magnético e esse dá origem a um campo magnético. é nessa ordem que a gente deve pensar. De forma que, no caso de um momento de dipolo magnético de um elétron numa órbita, ele pode ser relacionado com o momento angular orbital do elétron. Veja que aqui a gente toma a corrente I como sendo igual a Q vezes F, como eu disse Q dividido pelo período é F. E o fato é que essa área aqui é igual a π vezes R2, R é o raio da órbita. De forma que o momento de dipolo de um elétron é dado pela carga do elétron vezes a velocidade do elétron vezes a distância do elétron até o núcleo, esse R aqui dividido por 2 vezes K. Ora, essa expressão por outro lado ela pode ser escrita em termos de momento angular. Ou seja, o momento de dipolo de um elétron que pertence a um átomo é claro que você tem muitos elétrons cada um deles com um momento de dipolo diferente. De forma que para um átomo como todo eu preciso considerar a soma de todos os momentos de dipolo. Se eu tenho 31 elétrons o momento de dipolo do átomo é igual a soma dos momentos de dipolo de cada um desses elétrons que pertencem ao átomo. E cada um deles depende da carga da massa do elétron mas isso é uma constante praticamente. Ou seja, o momento de dipolo ele depende essencialmente do momento angular do elétron. Cada elétron tem um momento angular diferente. O fato é que essa é uma expressão bastante simples uma relação simples entre momento de dipolo magnético e momento angular do elétron. se eu levar em conta o spin agora tem uma coisa que é fundamental aqui. O spin eu havia dito isso há algum tempo atrás o spin ele dá lugar ou ele é equivalente a um momento de dipolo magnético então só pelo fato de um elétron ter spin ele consegue produzir um campo magnético. não muito intenso porque o spin é pequeno você lembra? É uma grandeza física que no mundo macroscópico ela seria desprezível mas no mundo microscópico ela pode ser relevante de forma que o momento de dipolo de um elétron ele tem duas contribuições a momento angular e a do spin para eu colocar Q sobre 2M eu multiplico isso aqui por 2 ou seja Q sobre 2M vezes o momento angular total mais o momento angular de spin de forma que é como tem essa figura aqui J é igual a L mais S o fato é que quando a gente calcular o momento de dipolo associado a cada elétron eu preciso também levar em conta um momento de dipolo magnético associado ao spin do elétron muito bem muito bem então esse é o aspecto relevante a gente utiliza o magneton de Bohr como sendo a unidade de dipolo magnético para a gente descrever o momento de dipolo de elétrons por exemplo de próton no núcleo a gente usa essa unidade que é basicamente 9 vezes 10 a menos 24 ampere vezes metro quadrado muito bem agora vamos então definir o que é magnetização de um material o que é magnetização de um material é simples olha cada elétron ou cada átomo ele tem um momento de dipolo está aqui está aqui está aqui agora cada um apontando em uma direção porque não há razão para estarem todas na mesma direção e no mesmo sentido então em geral a magnetização de um material é zero é nula é zero mas pode acontecer de que em certas regiões você tenha essa situação aqui olha só uma orientação dos momentos de dipolo então o momento de dipolo numa certa região que é essa soma pode ser diferente de zero e claro casos raríssimos como estes aqui onde todos os momentos de dipolo estão alinhados estão alinhados por alguma razão em geral é porque você tem um campo externo sem isso não vão se orientar por sua conta e risco não vão se orientar então essa é a situação normal dos materiais olha o que é magnetização agora magnetização é a densidade de momento de dipolo por unidade de volume é isto ou seja num determinado volume o momento de dipolo ele é dado pela magnetização vezes o elemento do volume é isto ou seja d mi dv é igual a magnetização magnetização portanto é um vetor que dá lembram-se da carga elétrica onde eu tenho a distribuição de carga elétrica num elemento de volume aqui não estou falando da distribuição de momento de dipolo magnético no interior de uma substância veja que aqui eu tenho uma situação na qual a magnetização é diferente de zero olha para esse volume aqui eu tenho uma magnetização tal que somada ela é diferente de zero na verdade o material como um todo tem uma magnetização o problema é determinar a magnetização mas aí o caso já é complicado muito bem e a partir daqui eu posso determinar o potencial vetor para uma distribuição de momentos de dipolo bom agora vamos definir três campos esse aqui é o campo magnético H é o campo de intensidade magnética eu poderia pensar esse vetor de intensidade magnética como aquele associado a uma corrente elétrica por exemplo que gera um campo externo de forma que esse aqui é o campo externo esse aqui é a resposta a esse campo esse aqui é a resposta a esse campo que leva em conta o que? na verdade B como a gente vê aqui igual a mi zero vezes H mais mi zero vezes M M é magnetização então você pode pensar na magnetização como se fora realmente um campo magnético é isso se eu tenho uma magnetização se eu tenho uma distribuição de momentos de polos magnéticos eu tenho um campo magnético gerado gerado pela magnetização a gente costuma definir uma constante conhecida como susceptibilidade magnética como sendo igual a uma constante que M característica de um material e que me dá a magnetização do material em função em geral uma função linear materiais lineares isotrópicos de tal maneira que a magnetização é proporcional ao campo externo que é aplicado ao material porque o material ele vai se magnetizar por conta da existência de um campo magnético externo e aqui eu tenho essa constante pode ser determinada experimentalmente para os materiais paramagnéticos a susceptibilidade é positiva e para os materiais diamagnéticos a susceptibilidade é negativa ou seja a magnetização ela na realidade no caso dos materiais diamagnéticos ela tem o sentido oposto ao do campo externo aplicado ao material essa é a distinção entre esses dois tipos de material agora veja aqui eu tenho uma substância que não está magnetizada olha só os momentos de dipolo dos átomos das moléculas ou se quiserem dos elétrons cada um deles está apontando numa direção diferente portanto a magnetização é nula mas se eu aplicar um campo externo eu vou magnetizar o material o que é magnetizar agora é fazer com que o material adquira um momento de polo magnético ele pode ser constante pode variar de ponto a ponto mas a tendência quando eu aplico um campo magnético externo veja aqui é sem o campo magnético externo quando eu aplico o campo magnético externo se o material for material paramagnético esses momentos de dipolo vão estar orientados essencialmente na direção e no sentido do bezerro se for um material diamagnético acontece o oposto disso que eu acabei de dizer o fato é que um material ele adquire uma magnetização porque quando eu aplico um campo magnético externo eu vou orientar é isto você pode pensar nesse momento de dipolo magnético como sendo na verdade um imã não é incorreto isso não de forma que no caso dos materiais ditos paramagnéticos a tendência é ele se orientar olha só se orientar na direção do campo magnético é claro que se for um material diamagnético acontece o oposto o fato é que um campo externo ele faz isto aqui sem o campo externo essa é a situação com o campo externo olha só muitos apontam muitos a maioria olha então o material na presença de um campo magnético externo ele vai adquirir uma magnetização é assim que a gente magnetiza o material é claro que muitas vezes depois que eu removo o campo externo ele perde a magnetização não no caso dos materiais ferromagnéticos isso acontece apenas parcialmente além do que quando se atinge uma determinada temperatura mesmo que um material esteja magnetizado isso é geral quando se aumenta a temperatura efeitos térmicos vão provocar aquela desorientação dos momentos de dipolo magnético consequentemente à medida que a temperatura aumenta o material perde a magnetização mesmo na presença de um campo externo mas o fato que existe uma temperatura no caso dos materiais ferromagnéticos essa temperatura é conhecida como temperatura de Gui nós não falamos ainda dos materiais ferromagnéticos agora no caso dos materiais diamagnéticos acontece uma coisa curiosa é que na realidade quando eu aplico um campo magnético externo o momento de dipolo de cada elétron de cada elétron vai se reduzir quem pode explicar isso um pouco melhor seria a lei de Lenz porque a tendência do elétron é de se opor se opor criar um campo magnético para evitar olha só para evitar o aumento do campo magnético através da órbita do elétron de forma que cada elétron vai alterar o seu momento de dipolo magnético por uma quantia relativamente pequena mas com isso esse momento de dipolo é no sentido de se opor ao campo por isso é que os materiais magnéticos tem uma susceptibilidade negativa negativa é claro que tem aqui uma série uma série de aplicações fenomenológicas tecnológicas desse efeito mas veja só o campo magnético aplicado está nesse sentido mas no caso dos materiais diamagnéticos a magnetização é oposta é oposta é oposta isso por conta bom acho que é bom a gente assistir talvez esse pequeno vídeo aqui neste vídeo utilizaremos um disco de alumínio acoplado no eixo de um motor elétrico uma haste com um imã preso na extremidade e uma pilha iniciaremos o experimento posicionando a haste de modo a que o imã fique sobre o disco de alumínio ao ligarmos o motor o disco começa a girar e imediatamente o imã se levanta observa-se assim o aparecimento de uma força que equilibra o próprio peso do imã quando o disco de alumínio está parado praticamente não interage com o imã porém quando está em movimento a variação do fluxo do campo magnético que atravessa o alumínio induz um campo elétrico que gera uma corrente elétrica no disco esta corrente elétrica por sua vez cria um campo magnético que interage com o campo do imã fazendo-o levitar quando forçamos o imã sobre o disco em movimento podemos freá-lo por meio da interação entre os campos como podemos ver neste vídeo muito bem então o que acontece no caso dos materiais diamagnéticos é o seguinte se ele tinha um momento de dipolo antes depois ele tem um momento de dipolo que é menor do que este de forma de forma que delta mi ele é dado por esta expressão aqui dado pela variação na realidade do momento angular agora cada momento de dipolo destes aqui induzido na verdade ele se opõe ele tem um sentido veja ele tem um sentido oposto ao do campo magnético externo ao do campo magnético cada um deles consequentemente o efeito global é que todos os átomos alteram o seu momento de dipolo magnético como resposta a variação do fluxo do campo B através daquela superfície que contém a trajetória do elétron o campo B vai de zero até um valor final mas com isso alterou o fluxo do campo B a resposta portanto é equivalente a um momento de dipolo magnético que estamos chamando aqui de delta mi e esse momento de dipolo magnético é como se a gente tivesse formado aqui um imã de tal maneira que se aqui eu tenho o polo norte aqui eu tenho o polo norte do imã e lá o polo sul do imã consequentemente ele vai provocar uma força de repulsão essa força é maior ou menor em alguns materiais mas o diamagnetismo ele ocorre em todos os materiais mas ele é menos intenso menos intenso do que por exemplo o caso do ferromagnetismo mas de qualquer maneira essa é a explicação para a existência de materiais diamagnéticos veja antes a magnetização é igual a zero apliquei o campo externo olha só o campo externo está nessa direção e nesse sentido e a magnetização é oposta é menos é um sinal menos é aquela questão da susceptibilidade magnética do material é claro que se eu remover o campo magnético externo volta a magnetização igual a zero assim como o paramagnetismo se eu remover o campo externo ele simplesmente não exibe a magnetização ele não é mais magnetizado não existe uma distribuição de momentos de dipolo magnético bom tem uma teoria de Weber para explicar isso mas não vale a pena porque temos aqui muito pouco tempo agora vamos ao ferromagnetismo agora é difícil entender é dificílimo entender só a teoria quântica explica mas eu quero lembrar o seguinte cada elétron tem um momento de dipolo magnético veja mas não é impossível e alguns materiais exibem essa característica é de você ter uma magnetização associada a isso ao alinhamento dos spins os spins estão aqui nesse sentido nesse 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 todos isso é um milagre porque a tendência é ao contrário ao contrário mas alguns materiais exibem essa propriedade consequentemente quando isso acontece ele vai exibir uma magnetização em caráter permanente ele não depende de um campo externo se bem que um campo externo mexe com ele claro altera a gente vai ver isso em relação às curvas de esterese mas essa é a origem não é fácil entender isso é dificílimo entender isso porque é um verdadeiro milagre da natureza você ter momentos de dipolo elétrico de cada elétron alinhados alinhados gerando uma magnetização o material é magnetizado naturalmente magnetizado não preciso aplicar um campo externo a ele não vamos ver o que acontece se a gente aplica um campo externo a um material ferromagnético existe uma temperatura acima da qual não é mais possível a magnetização de um imã de um material ferromagnético essa temperatura é conhecida como a temperatura de curri aqui eu tenho valores para a temperatura de curri o ferro por exemplo mais de mil graus em geral algumas dessas substâncias aqui de alguns materiais complexos tem temperaturas relativamente altas para a temperatura de curri por isso que não é tão comum outro já tem uma temperatura de curri mais baixa mas agora tem uma surpresa que se descobriu há pouco tempo o material é curioso ele não fica com todos os elétrons numa direção não é engraçado isso numa região chamada de domínio eles estão maci numa outra região num outro domínio eles estão maci numa outra eles estão maci olha só então se forma regiões conhecido como domínios nessa região os elétrons estão orientados numa determinada direção e num determinado sentido de forma que esse é um quadro dos domínios no material magnético nos domínios a magnetização muda veja eu tenho um domínio onde eles estão para cima um outro domínio que estão para baixo e existe uma região aqui de transição essa região de transição é conhecida como parede de domínio parede de domínio existem essas paredes no material o fato é que isso acarreta uma consequência interessantíssima que é a curva de esterese ou seja o campo magnético que inclui a magnetização e o campo externo se eu começo com o campo externo igual a zero e aumento o campo externo e temos essa curva até adquirir uma curva um ponto de saturação agora quando você reverter for reduzindo o campo magnético ele não volta por aqui na verdade ele percorre uma outra curva essa curva é a curva de esterese vai até um determinado ponto e agora você ao invés de reduzir você aumenta o campo externo e percorre esse outro trecho da curva de esterese isso a gente sabe hoje que tem a ver com essa ou com a existência desses domínios o efeito vai ser um pouco mais complexo quando você leva em conta então esses domínios não vamos entrar aqui nesses detalhes o aluno pode depois buscar algumas referências relativas a esse tema mas de qualquer maneira nós temos materiais ditos moles por exemplo que tem uma curva de esterese com esta forma aqui e outros materiais que são ditos ferromagnéticos duros que são características são caracterizados por uma curva mais larga aqui o fato é que a gente pode até mesmo classificar materiais em função do comportamento da curva de esterese e com isso então a gente tem uma nós tivemos uma introdução com quanto rápida mas nós esperamos que o aluno venha procurar os textos para entender alguns desses aspectos um pouco melhor eu agradeço por estar aí com vocês ao longo das aulas dessa disciplina de física 3 e aí o o o o o Legenda Adriana Zanotto